Vem pro Fecha Mês da Lojas Daniela e se surpreenda com essas promoções. Toda loja com super desconto à vista ou 10% parcelado nos cartões. Temos essa seção especial de calçados masculinos e femininos com preços de R$ 9,90 a R$ 69,90 à vista ou parcelado. Em 7 vezes você começa a pagar só em janeiro e em 5 vezes só em fevereiro. E nessa sexta-feira tem o sorteio desse Mega Playstation 4. Lojas Daniela faz por você o que ninguém faz.